Sabe quando você come um prato e você passa muito mal, é super indigesto e no final você fala cara, por que foi que eu fiz isso comigo mesmo? Foi essa a sensação que eu senti quando eu saí de Coringa Delirio A2, que está em cartaz agora nos cinemas, e que continua a história do primeiro Coringa, dirigido pelo Todd Phillips, que volta aqui para a direção, e protagonizado pelo Joaquim Phoenix no papel principal. Aqui a gente acompanha o Arthur Fleck, ele já está no Asilo Arca, aquele presídio famoso de Gotham City, e ele está aguardando o julgamento pelos crimes que ele cometeu no primeiro filme. Lá dentro ele conhece a Lee, personagem da Lady Gaga, e os dois começam uma relação cheia de romance, mas também de muito delírio, como diz o título do filme. Só que eu nem me animo muito para falar desse romance, dessa relação, porque assim, vamos falar bem francamente. Esse filme é um filme extremamente decepcionante, é um filme bastante ruim, e é um filme que eu sinceramente não entendo para que ele existe, porque ele parece que não sabe do que ele quer falar, ele não sabe a mensagem que ele quer passar. Eu, particularmente, não sou um dos maiores fãs do primeiro filme do Coringa, mas eu até entendo que ele tinha uma mensagem ali que ele queria dizer. Aqui eu sinto que o diretor tentou consertar algumas coisas que ele viu como erradas no primeiro filme, e fazendo isso ele cria uma história absolutamente vazia, cheia de cenas sem sentido, com, assim, bastante falta de propósito mesmo. E assim, vamos falar também objetivamente. Muita gente está muito interessada nesse filme, porque quer ver o que a Lady Gaga vai fazer e quer ver a Lady Gaga arrasando. Gente, você não vai ver a Lady Gaga arrasando nesse filme, porque, sinceramente, o papel dela é muito pequeno e muito pouco expressivo. A propaganda desse filme engana bastante. Você pensa que ela vai ter momentos de arraso puro, e não, assim, gente, eu, na verdade, saí com a impressão de que ela não apareceu em mais de 20 minutos do filme. E talvez ela até esteja em bem mais do que isso, mas é que é tão pequena a participação dela, é tão pouco expressiva que não tem brilho, sabe? É um filme, aliás, todo sem brilho, é um filme todo sem expressão, sabe? Enfim, é assim, é até triste falar, porque eu imagino que muita gente estava ansiosa para ver esse filme, mas, sinceramente, não vale a pena. O roteiro é fraco, tem cenas chocantemente chatas. Eu acho que esse é o ponto. É um filme extremamente chato. É um filme arrastado. E, sinceramente, eu, que sou muito fã de musical, fiquei abismado com o quão ruins são as sequências musicais desse filme. Elas não ajudam a contar história, elas ajudam a travar a história ainda mais. Esse filme é um show de loucura bem ruim do Coringa, de cinco shows que ele poderia fazer, porque, realmente, não tem mais o que falar, gente. É um filme ruim e não perca seu tempo, não perca duas horas e dezoito da sua vida gastando dinheiro para ir no cinema e ver um filme extremamente medíocre como esse. Não vale. Obrigado.